O Moreira me deu um telefonema e ele falou assim, olha, o Edu, eu já até estava meio longe dessa cena metal, aí ele falou assim, olha, o Edu vai te dar uma ligada aí, até eu achei estranho assim, ué, aí ele acabou ligando pra mim e falou, ó, Paulão, aparece aí amanhã lá em casa, e aí eu fui pra casa dele e a gente já começou a meter ficha, sem muita firula, a gente já começou a meter a mão em dois sons bem difíceis, assim, e eu me lembro que na época eu cheguei meio de ressaca ainda na casa dele, e aí que eu vi que eu entrei numa coisa legal, assim, foi muito bacana essa experiência que eu tive com os caras, mas infelizmente eu sou cardíaco, eu nasci com uma doença hereditária, e a gente gravou, na época a gente gravou o clipe da Trace of Trade, e aí eu passei muito mal aquela época depois dos clipes, assim, e aí eu acabei por optar por sair, assim, porque eu simplesmente, fisicamente, estava muito esgotado, aí o Edu me ligou me pressionando pra tocar no Moa, e eu não estava muito afim, assim, né, de me detonar ainda mais, assim, porque eu estava bem f***. Eu falei pra ele o seguinte, olha, Edu, amanhã eu decido ver se eu fico ou não na banda, aí ele me ligou e eu optei por sair da banda. Bom, o Heavy Metal no Brasil é difícil eu ter uma opinião formada, assim, porque como eu parei de viajar, né, eu realmente não sei como é que está o cenário do metal, assim, o que eu sei é o seguinte, é que as pessoas, elas gostam bastante das bandas com o nome já consolidado, então elas vão no show, agora as bandas de pequeno e médio porte não tem choro, né, tu vai ter que passar por aquele cenário underground, vai ter que tocar pra 5, 10, 20, 50 pessoas, e isso eu passo até hoje em dia com a Hammer, né, porque a gente fez alguns shows, tipo, teve shows que a gente tocou pra 300 pessoas, teve shows que a gente tocou pra 20 pessoas, que o Ivoti, assim, deu um público bem pequeno, era um boteco lá, bem jaguara, mas... Eu curto underground mesmo, sou metal tranqueira, não tenho vergonha de falar, não fico choramingando se vai público ou se não vai, porque eu gosto mesmo desse tipo de música e... não tô nem ali, assim... E banda de médio, pequeno porte, não adianta, vai ser underground querendo ir chorando ou não, a verdinha não vai ver, né, nem... Bom, meu estado de saúde, ele é bem grave, eu tenho uma doença chamada hipertrofia do ventrículo esquerdo, né, miocardiopatia dilatada, né, o direito ele voltou ao normal, né, porque antigamente o meu coração todo ele era grande, ele foi diminuindo, né, com os remédios, com meus cuidados, né, Será que eu não sou um cara tão cuidadoso, assim, mas eu me cuidei bastante perto do que eu era antigamente, né, e com esses cuidados eu colhi os frutos, né, porque o meu ventrículo direito ele voltou ao normal e agora eu tô só com um problema de dilatação do ventrículo esquerdo, assim, eu vou colocar um CDI, que é um aparelho que se chama dois em um, né, que é um aparelho que além de ser um desfibrilador, né, caso, no meu caso, né, da minha doença, o grande perigo mesmo é a morte súbita, né, então ele se põe no aparelho, né, que eu acho que ele vai aqui em cima do osso e vai dois eletrodos, né, nos ventrículos, ali no coração, que caso o coração pare, né, ele dá um choque pro coração voltar a bater. Então, segundo o meu médico, eu vou ter 100 a 80, 100% de chance, né, de melhorar meus sintomas, né. Bom, como eu falei anteriormente, eu não sei se a minha doença vai se resolver, porque é uma doença grave e é uma doença degenerativa, né, porque a tendência dela é sempre piorar. Mas essa história de tudo tá resolvido é uma incógnita, assim, porque eu sinceramente não sei se vai se resolver o meu problema, né, porque eu já perdi dois primos com a mesma doença que a minha, um com 18 e o outro com 22, 23 anos, e eu tô aí com 39 ainda na tranqueiragem, né, não sei como não morri ainda, inclusive eu tenho um vídeo no meu iPhone, um depoimento da minha mãe, muito deprimente, assim, que eu tava meio bêbado e pedi pra ela gravar pra mim, gravar ela falando assim, ah, eu não sei como meu filho não morreu ainda. Aí eu peguei e deletei, porque eu não aguento, eu não aguentei ver aquilo ali. A pior coisa, acho que eu pedi pra ela fazer até hoje, coitada da minha santa mãe. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, se realmente as coisas se acertarem, sinceramente eu não sei. E vou tocar o barco, né, vou continuar estudando bastante guitarra, vou gravar um outro disco solo, vou gravar o disco do Astafix, vou sair em turnê com os gurias, e vou me divertir, como eu tava fazendo antigamente, né. Só o tempo dirá, né, se tudo vai se resolver. Talvez se resolva, ou talvez não. Mas se resolver, com certeza vai ser isso que eu vou fazer. Vou estudar bastante guitarra, vou voltar à minha rotina normal, sair com meus amigos, né, meus grandes amigos daqui, o Fábio, o Evandro, né, o Newton Paganella, continuar compondo com a Hammer 67. Se der tudo errado, aí eu vou ter que ficar em casa, né, vai se fazer o quê. Eu gostaria de agradecer ao grupo Unger Rebellion, que sugeriu essa pauta, essa entrevista, e todo o pessoal que acompanha meu trabalho, né, que vem dando o apoio moral pra mim, que é muito importante, assim, né. Quando uma pessoa tá passando pelo que eu tô passando, tem que tá com uma moral legal, assim, tem que tá com um astral bom, assim, né, não pode ficar muito deprimido. Pra entrar em depressão é dois toques, né, aí é f***, é bai, eu não gosto de psiquiatra. Essas pessoas que me mandam esses recados aí é que me dão essa força de vontade de continuar estudando guitarra. Vai o meu muito obrigado de coração, assim, pra essas pessoas que, que de uma forma ou de outra, indiretamente, estão me ajudando com essas mensagens positivas, assim. Valeu mesmo. Muito obrigado de verdade. Obrigado. 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 Obrigado.